No Piauí, estamos iniciando o BR-Obró, período mais quente do ano. O sol brilha com mais intensidade. Em consequência disso, surgem as queimadas. O mato seco e o calor facilitam o surgimento do fogo. Em quase toda a extensão urbana da BR-316, o matagal virou cinzas. Os pássaros resistem em se abrigar no local, tentando sobreviver. Quando se fala em queimadas, a situação é preocupante. Apenas no primeiro semestre deste ano, os bombeiros registraram 640 focos de incêndio no Piauí. E olha que estamos apenas começando o BR-Obró. Isso preocupa quem mora ao lado do perigo. Aqui o risco é constante, porque é uma área bem industrial, bem comercial. Tem bastante risco dos focos se tornarem bem mais expressivos e mais malignos. Esta sucata já sofreu as consequências. Carros ficaram queimados. Nesta empresa de inspeção veicular, funcionários trabalham com medo, já que na área interna existem produtos inflamáveis. Tudo tem relação com eletricidade, então não é interessante isso. Produtos químicos também. A gente trabalha com tanques combustíveis, também fazia inspeção. Então não seria interessante pegar fogo aqui no Galpão. Trabalham com medo? Um pouco de medo, sim.